E olha, eu estou aqui com o nosso entrevistado de hoje, que é o Denis Queiroz. Ele é presidente do Conselho Regional de Educação Física. O professor de Educação Física está de parabéns. Ontem foi domingo, né? Dia 1º de setembro. E hoje a gente vai evidenciar essa data do dia 1º de setembro, que foi a data escolhida para ser comemorada a data do educador físico. Eu não gosto muito de usar esse termo educador físico. Também não. É professor de Educação Física, né? Isso. Denis Queiroz. E aí, Denis? É porque o termo educador físico, só esclarecendo, reduz a nossa profissão. Nós não educamos o físico, educamos a pessoa. Por isso, o professor ou o profissional de Educação Física. E o que significa, então, para o profissional de Educação Física, você falando aqui por toda essa classe que é gigantérrima aqui no Piauí. Essa data, 8 mil, é? É. O que significa essa data para vocês? Olha, esse é o marco, o porquê do dia 1º de setembro. Foi a data que a lei foi promulgada. A lei que reconhece a nossa profissão. Então, são 26 anos aí de luta para que nós possamos chegar. As pessoas reconhecendo o nosso valor, que nós somos saúde, somos educação, e estamos a entender, as pessoas entendam que não é apenas a atividade física, tem que ser orientada. Você não vai tomar um remédio sem nenhuma prescrição. Por que a atividade física não requer prescrição? As pessoas acham que pode andar de qualquer jeito, correr de qualquer jeito, de qualquer intensidade, esquece dos riscos que são feitos. Porque a nossa profissão, ela trabalha protegendo a sua saúde, manter a sua saúde e melhorar a sua saúde. Por esse dia, vem justamente mostrar a nossa necessidade e um ponto de reflexão para a sociedade da nossa profissão. É isso que eu ia lhe perguntar. Como a educação física contribui para o bem-estar da população? Que é carente disso, né? Ainda continua carente, né, professor? Olha só, você que é da área, quantos ginásios tem em Teresina? Quantos ginásios? É. Aí eu pergunto, quantos ginásios tem serviço? É, é verdade. Ou seja, o poder público, ele quando fala em educação física, ele lembra de tudo. Ele coloca lá o estádio, o ginásio, ou o ginásio, ou a quadra, administrador, vigia, zelador, só não coloca o serviço que somos nós que prestamos. Você já imaginou um hospital, seu médico, enfermeiro, fisioterapeuta, não existia hospital. Ou seja, mas com a educação física eles fazem isso. Eles colocam a estrutura e esquecem de prestar o serviço à comunidade. Não coloca o técnico. Que somos nós. Então, a sociedade tem que entender que a educação física tem que ser orientada. O legado de uma Olimpíada, exemplo, que foi aqui no Brasil, estádios e ginásios, devia ser uma mentalidade esportiva. A prática da educação física como estilo de vida, o esporte como estilo de vida. E não, é prédio. Sem serviço. E como o Conselho Regional de Educação Física, que especificamente no estado do Piauí, tem feito para fortalecer a educação física, professor? Fiscalizando, sempre nas academias, escolas, no CRAS, em todos os locais que prestam serviço de educação física, para quê? Só pode trabalhar, só pode atender a sociedade quem tem a formação, ou seja, a qualificação e o registro. Essa é a nossa forma de trabalhar. É fiscalizando continuamente. Nós atendemos, nós fiscalizamos todos os municípios do Piauí. 224 municípios são visitados todo ano. Ano passado, nós fizemos 265 visitas municípios, ou seja, foi mais visitas que teve municípios que foram mais de uma vez. Como Picos, Floriano, Oeiras, cidades maiores. Nós vamos lá bem mais vezes do que vamos lá, por exemplo, Guaribas, Ogilboé e as cidades menores. Então, a nossa ideia é atender a sociedade, fiscalizando nas escolas públicas e privadas para que você seja atendido por um profissional. Quais são os maiores desafios encontrados pelo Conselho, ou pelo profissional de educação física? É que as pessoas entendam, exemplo, qualquer pesquisa que se faz, exemplo, Piauí, Terezinha, Piauí, tem um programa chamado IAF, Incentivo da Atividade Física. Terezinha optou por não ter o serviço, ou seja, chega lá o médico, é bom você fazer a educação física, é bom você fazer. Ele tinha a opção de contratar uma pessoa, isso paga pelo governo federal, para a pessoa dar a orientação, fazer com o contribuinte, o cidadão. Não, vá lá e faça. Por que não, ou seja, é conscientizar o poder público, principalmente o poder público da sociedade, que é a educação física e tem que ser orientada. Saia do sofá e vá para a academia. Não é vá para a rua, não, não, vá para um profissional. Você não vai na farmácia comprar remédio livremente. Não, você vai com prescrição. Por que com exercício você vai sem prescrição? Isso tem risco. O nosso maior, hoje, batalha, desafio é conscientizar, principalmente o poder público, que se vai abrir uma quadra, preste o serviço. Exemplo, você está com o seu filho, tem uma quadra, pode tocar lá na praça. Hoje da manhã vai ter um profissional de educação física pelo município para dar uma aula de futebol. Opa, vou colocar meu filho. Agora, está lá um monte de meninos jogando, sabe lá quem está jogando, vai mandar teu filho? Dificilmente. Então, por que tem que prestar o serviço que somos nós que fazemos? Coloca um espaço para caminhada. Só espaço. Ninguém coloca... Imaginou? Eu falei isso com o promotor N.I. É como se, exemplo, farmácia, está aqui os remédios, vou lá e pego o que vocês quiserem. Ah, mas não pode ser assim. Mas quando o que eu sou física é. Vou lá e pego na farmácia, não, a farmácia pública, vou lá, pego o remédio que eu quiser e vou tomar sem prescrição? Não. Porque com a gente faz dessa forma. Então, a nossa maior briga é conscientizar o poder público e a sociedade. Você vai fazer a educação física? Procure um profissional. Professor, muito obrigado pela participação. Parabéns a você, professor de educação física. Eu tenho dezenas e dezenas de amigos nesse segmento. Graças a Deus. E não só, amigos, mas que você contribui muito com a profissão. Sabemos disso. E não só a sua grande educação física, mas com o esporte, que é um dos ramos da educação física. E você é um dos maiores contribuintes para o desenvolvimento do esporte. Muito obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Falou, irmão. É isso aí, professor Denis Queiroz. Falou, irmão.